Bom dia, gente. Tô fazendo aqui esse vídeo, aproveitando aqui que a chuva deu uma cheadinha e o solzinho já tá querendo abrir. Eu vim filmar aqui só pra atualizar, pra mostrar pra vocês como ela cresceu. É impressionante como a videira, ela vai rápido. Aqui, quer ver? Eu vou voltar aqui, aqui no vaso, ó. Esse é o vaso que eu plantei desde que elas eram bebezinhas. Aqui tem quatro mudas. Então, duas não tem muita força. Eu até pudei, ela é bem curtinha. E as duas maiores, tá vendo? Elas vão subindo. Essa daqui é uma, que ela já tá bem grande. Ela cresceu. Em uma semana ela cresceu bastante. Tá quase lá em cima, ó. E a outra, que é a doidona, ela tá indo pra lá. Aquela aquela ali que eu mostrei primeiro não tem cachinho, não. Essa doidona aqui que tem. Olha, ela cresceu bastante. Em uma semana. Esse diazinho de chuva. O cachinho tá ali, ó. Não sei se dá pra ver. O cachinho tá ali, crescendo. Ele é pequeno, mas ele tá crescendo. Ele abriu em dois cachinhos. E aí, depois, quando o sol firmar, eu vou amarrar, eu vou amarrar. Ela tá balançando muito com o vento. É isso. Ela espichou bastante. É isso. Só pra atualizar, gente. Depois eu filmo mais. Porque aqui é coisa de... É coisa louca. Com videira. É muito rápido o crescimento dela. É isso. Tchau, tchau, gente.